Dormindo no meu leito, em sonho encantador Um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar Rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar Rompeu a voz dos anjos no céu A proclamar Jerusalém, Jerusalém Cantai, ó santa, crei Hosana nas alturas Hosana ao nosso Rei E então o sonho se alterou Não mais um som feliz Ouvia das rosanas Os coros infantis E o ar em torno se esfriou No sol faltava luz E num alto e tosco monte vi O vulto de uma cruz E num alto e tosco monte vi O vulto de uma cruz Jerusalém, Jerusalém Cantai, ó santa, crei Hosana nas alturas Hosana ao nosso Rei E ainda a cena se mudou Surgia em resplendor A divinal cidade Morada do Senhor Na lua não brilhava luz Nem sol nascia lá Mas só fugia A luz de Deus Muito pura Em seu brilhar E todos que queriam sim Podiam lá entrar Namu, feliz Jerusalém Que nunca passará Na mui, feliz Jerusalém Que nunca passará Jerusalém Jerusalém Cantai, ó santa, crei Osana, nas alturas Osana, ó santa, crei Osana, nas alturas Osana, nas alturas Osana, nas alturas Osana, nosso rei Osana, nas alturas Osana, nosso rei Ao 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 nosso Rei